E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Davi, professor do curso Illustrates da Arcane e eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do processo de produção de alguns elementos de cena 3D no caso, eu estou trabalhando nessa cena aqui, feita pelo Gustavo, professor do curso Drawlets aqui da Arcane e eu já até fiz o personagem e tudo mais, eu estou compondo o resto da cena aqui e para isso eu abri o programa 3D e botei só uns elementos em formas básicas mesmo cilindros, esferas e cubos, só para posicionar mais ou menos o que eu quero, que apareça na cena final e nessa sequência de vídeos eu vou trabalhar com esse vaso aqui, que ele tem um alto relevo aqui, uma carinha de tigre e aí eu acho que vai ser um objeto legal para a gente começar a mostrar um pouquinho dessa parte da produção de cena 3D de forma mais palatina e aqui no caso, eu fiz aqui no 3D de Max só a marcação das posições, a modelagem mesmo eu vou fazer direto no ZBrush que eu acho um pouco mais fácil, nesse sentido vai mais rápido direto, mais para uma cena assim que vai finalizar nela a mesa não vai levar para animação e tudo aí no caso assim, eu só queria mostrar um pouquinho do ZBrush para quem tem medo ainda porque tem muita gente que reclama da interface e tudo mais e realmente assim, até eu reclamava antes de mexer realmente no programa só que vamos lá, ele começa assim e assim, eu vou mostrar para vocês só, vou começar com uma esfera aqui só para vocês terem uma noção assim das ferramentas básicas, para na hora que eu estiver modelando assim, não ficarem totalmente perdidos o que que usa muito, né, a sequência de brushes aqui, e aí o ZBrush ele é legal, que ele tem essa interface meio esquisita aqui só que ele é bastante customizável, né, então você consegue personalizar assim a sua viewport e tal no caso aqui, eu coloquei os brushes que eu uso mais aqui embaixo, tá vendo, que aí facilita bastante o meu trabalho assim fora as teclas de atalho assim que eu já coloquei, né então assim, o brush que eu vou usar muito é esse Clay Buildup aqui porque olha só, se a gente aumenta e diminui o tamanho, ele vai traçando dessa forma mais grotesca assim mas ele vai construindo o volume, vai se integrando, vai mesclando assim de forma bem eficiente, né certo, então, isso aqui, Clay Buildup, um dos principais brush que eu vou usar assim para dar volume, né, para fazer marcação nas formas que eu estiver utilizando aqui o outro que eu uso muito é esse Move aqui, né, lógico, você puxar, é fácil de você ficar ajustando as formas assim direto na vista, né é o esse Slash aqui eu gosto, que é tipo uma faca, né, que sai cortando aqui ou, né, aquele eu posso ir direto aqui na na paleta de brushes, assim, né e esse Dance Standard aqui também que ele, aí você escolhe, assim, alguns alphas aqui, ó, no cantinho que vão te dar uns cortes, assim, tá vendo, uns com mais profundidade, né alguns, assim, um pouco mais suaves, assim, nas bordas, mais arredondados só você escolher aqui então, assim, nesse momento, não tem muito mistério eu vou usar isso daqui, essas ferramentas, basicamente, o Clay Buildup o Slash, assim, de cortar ou aquele Dance Standard e o Mover e também a ferramenta de polimento, né, porque se a gente olhar aqui no Concept, ela tem algumas partes, assim, que me dão a indicação, né de serem mais como é que fala, mais polidos, né umas quinas um pouquinho mais retas e tudo mais então, se eu, tipo, começar a polir tá vendo, ele vai deixando retinho as coisas então, eu vou usar bastante essas ferramentas e tudo e, basicamente, assim, nesse monte de coisa que tem aqui do lado eu vou usar só a parte, assim, de Subtools, no momento que é onde vão estar os outros modelos 3D que eu trouxer aqui que, no caso, eu vou pegar aquele cilindro, né que eu fiz já pra representar o pote no 3.0 Max jogar aqui pra dentro e ele vai me dar os objetos separados que, no caso, tem o pote em si você tem o bate-relevo e tem um negocinho em cima tipo um cordãozinho, assim, que fica na boca do vaso ele vai estar separado, então, eu vou poder mexer só diretamente, assim, com a superfície do tigre, né em baixo relevo, sem afetar nada ao redor certo? então, por enquanto, esquece mão de botão vamos concentrar, assim, no... na ação mesmo assim, naquilo de até, assim, chegar e vamos fazer, certo? e aí, nos próximos vídeos, né a gente vai acompanhando esse processo, assim, é bem rapidinho mas, você vai ver que é super tranquilo não tem que ter medo, assim, do ZBrush, né então, assim, nesse vídeo é esse aí aí, se você curtiu, aperta, né demonstre essa sua curtição indica outras pessoas ou passa a assinar nosso canal da Arcania assim, sempre vai ter uns vídeos assim toda semana pra gente e aí, valeu! no próximo vídeo a gente se vê! a gente se vê!